Agora a gente muda de assunto porque começou hoje a primeira edição da Feira Literária Internacional de Serrinha, cidade que fica a 180 quilômetros aqui de Salvador. O evento conta com mesas temáticas, rodas de conversa e uma programação voltada também para o público infantil. Até domingo, a Praça Astro Gil da Guimarães será palco da Feira Literária Internacional de Serrinha. Na programação, conversas literárias, lançamentos e vendas de livros e apresentações culturais. O que é mais especial é para que esses leitores participem da feira dentro de casa. Então esse é o marco, essa é a história. Ou seja, às vezes você falar da história é importante, mas o mais importante é você fazer essa história, você estar dentro literalmente dessa história. Estou amando essas apresentações, as arrumações, os livros. Tem livros que eu nunca ouvi, nem vi e estou acompanhando, estou lendo bastante. Nesses quatro dias de evento, tem uma turminha que vai aproveitar bastante. Com mais de 150 convidados, a Feira Literária Internacional de Serrinha traz também uma programação especial para o público infantil e promete despertar desde cedo o encanto com as palavras. Eu fui ler tardiamente e tem um abismo enorme da minha relação com a leitura. Então hoje eu tenho buscado essa headgate e trazer esse incentivo à literatura para que não seja um abismo tão grande que a leitura é isso, gente. Ela salva e é necessário que a gente dialogue com as crianças e levem para eventos como esse, gente. Por favor.